Bom dia, boa tarde ou boa noite, saudações geográficas também a todo mundo, aí doutora Gente, no vídeo de hoje, vou tirar a dúvida aqui do pessoal, né, tá vendo muita gente equivocada, inclusive nas redes sociais, aqui no YouTube também, dizendo, né, por aí que as designações na rede estadual de educação aqui em geral irão acabar. Gente, calma aí, que não é bem assim, né. É o que eu falo sempre, né, informação, gente, é importante, é útil, mas informação certa, informação correta, fake news, né, a gente não quer passar fake news pra ninguém aqui não, então por isso que é importante a gente se informar sempre, por isso que eu peço pra você do outro lado, né, já se inscreveu no canal aqui, se inscreveu ainda, corre, ó, inscreveu no canal aí e ative as notificações pra não perder nenhum vídeo que a gente fala aqui sobre educação, né, educação pública de Minas e do Brasil como todo aí. Bom, então, falando, né, sobre a designação aí, a lei que saiu aí recentemente, agora, semana passada aí, falando, gente, sobre o processo seletivo aí que vai, né, o Estado terá por imposição lá do STF, que acompanha os vídeos e já sabe de quais, só o Thiago que eu tô falando, né, mas pra quem não sabe, que eu vou resumir bem rapidinho, tá, pra você entender. Ah, em 2022 aí, o Estado mesmo foi notificado pelo STF, tá, teve até um, 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 no final do ano lá, a gente, um da gente lembra, que tá na rede aí, lembra, né, o Estado foi proibido, gente, de fazer designações, por não ter um período lá, período curto, tá, mas foi um período, deixou todo mundo assim, pegou, tô muito surpreso, né, que quem não entende, né, que não tava por dentro da, do que tava acontecendo. Pois bem, o STF proibiu, né, o Estado de Minas de fazer, seguir, né, com as atuais contratações, o modelo atual, qual modelo atual que a gente tem aqui? Designação, chamada, designação, depois agora a convocação, como que eu quero chamar aí, mas designações, pra todo mundo aí que tá mais antigo, é, a palavra é designação. Então você faz lá, uma inscrição, todo final de ano aí, e no início do ano vai lá, certo, concorre a vaga lá, sai uma listagem lá, com a classificação total do pessoal, né, de acordo com os dias, né, os trabalhados lá, a experiência, né, que cada um tem no Estado aí, então, é como se fosse uma pontuação, assim que funciona até hoje. E muita gente foi pego de surpresa, né, quem não, os desinformados aí, né, dessa mudança aí pro processo seletivo. Ah, por que que mudou, gente? Por isso, o STF bateu o martelo lá em 2022, tá, e o Estado teve, né, teve que alterar aí, vai ter que alterar aí esse processo todo, né, mas, como o STF, né, tinha dado prazo aí, o governo de Minas foi lá, né, pediu um prazo, que realmente, né, mexer nisso aí, não é fácil, né, mudasse de hora pra outra, assim, não é fácil, o Estado de Minas pediu lá pro STF um prazo, ele deu um prazo de 24 meses aí, que termina agora, gente, final de junho, agora, começo de julho, 2024, aí. Então, por isso, né, saiu essa lei, a lei nova aí, que fala sobre esse processo seletivo aí, de 2025, 2025, calma aí, vai alterar, mas o que é que vai alterar, na verdade, vai acabar as designações? Não, gente, não vai acabar, eu já fiz dois vídeos no canal, tá aqui depois na descrição e na playlist aí, na playlist, vai depois lá, se você tiver alguma dúvida, né, um, inclusive, a nova lei, mas, pra você entender aqui, ó, tirando essas dúvidas aqui, gente, o que vai mudar, basicamente, ó, só, falando aqui, só entre nós aqui, é a nomenclatura, tá, porque eu, no, no, no geral, aí, não vai mudar nada, vai continuar a mesma coisa aí, tá, inclusive, tá lá na lei lá, que fala que vai ser utilizado, né, o mesmo procedimento aí do ministério, então, calma aí, tá, fica calmo, tranquilo aí, você, né, que não é contra, não é, não é efetivo na rede aí, também que é efetivo, é que pega, né, outro cargo aí, designado aí, como queiram, contratado, convocado, tá, não vai mudar nada aí, eu falei no vídeo lá, temos que guardar o quê? O edital, claro, tem que guardar o edital, por quê? Porque o edital vai trazer os detalhes, né, de tudo que, todo esse processo aí, tá, as datas certinho lá, você vai cobrar, muita gente com medo, cobrar, vai cobrar, calma aí, o edital que vai falar lá, o eventual cobrança, né, vai guardar o edital, mas, calma aí, tá, ah, você que é servidor aí, designado, fique tranquilo, porque, na verdade, é isso aí, foi uma determinação do STF, então, o Estado teve que alterar, né, ah, que Estado vai ter, vai passar, ah, tá na lei também lá, o Estado vai ter que diminuir, reduzir aí, os atuais, mais de 50% aí, só um contratado da rede, vai ter que reduzir isso aí para 30% no máximo, até 2027, tá na lei lá, a gente sabe no papel, o papel aceita tudo, né, então, isso aí, vai ser assunto para outros, outros vídeos aí, mas aqui, quero deixar você bem tranquilo aí, porque não vai mudar muita coisa não, no máximo é a nomenclatura, né, e alguns detalhes que temos que aguardar o edital, tá, ó, espero que você tenha entendido agora aí, então, aguarde aí os próximos vídeos, né, que a gente vai trazer mais detalhes aí, assim que for saindo as informações, é que a gente pode falar também, ficar aqui, é falando igual muitos canais aí, né, que eu já vi, nem da educação aí, tá, falando, vou dar no meus bois aqui não, é só procurar que você quiser saber, ah, o fim das exignações aí em Minas Gerais, não é assim, então, procure se informar, procure se informar da forma correta, a gente sempre fala isso aqui, estão trazendo aqui, então, informações importantes para vocês, se foi importante esse vídeo, se foi útil para você, né, deixou você mais tranquilo aí, tá, então, conto com a sua colaboração aí, ó, pega o dedo agora aí, senta o dedo no like aí, tá, isso ajuda demais o canal aqui, né, ou se você já é inscrito também aí, compartilhe esse vídeo aí, comente também, deixe seu comentário com a sua opinião sobre isso aí, o que você acha que vai mudar, você viu a lei lá, leu, entendeu, não entendeu, deixe também a sua pergunta aí, a sua dúvida, né, a gente tá aqui, é para isso, para te auxiliar, no que for possível, não esqueça, sempre que você deixar um comentário aí, coloca aí, a cidade, onde você tá, onde você reside, você trabalha, né, ah, tô aqui, João da Silva, de Barbacena, Maria José, de Itaio Bim, né, então, coloca aí, é importante a gente saber aí, ah, fulano de tal, de Tocantins, isso, então, para a gente saber, né, até onde a gente tá chegando, sabe que a gente chega no Brasil todo aí, graças a Deus, né, mas aqui em Minas, né, temos uma parcela maior que, na verdade, o canal, né, traz muitas informações do estado, da rede, né, que eu faço parte aqui, mas também tem notícias sobre o Brasil, sobre o FUNDEV, FUNDEF, né, dos estados aí, precatório FUNDEF, então, o PISO, né, a PISO Educação, então, muita informação, né, e leis importantes aí, o novo ensino médio, tem como mudanças importantes, eu vou fazer um vídeo em breve aí, sobre esse assunto aí, muita gente querendo saber já, como é que vai ficar, né, tá lá no Senado, né, eu vou voltar para o Congresso lá, vamos ver se em 2005, esse novo, chamado novo, né, que não tem nada novo aí, novo ensino médio aí, possa voltar, né, pelo menos a nossa, para a nossa realidade aqui, que a gente vive no dia a dia das escolas, tá, tô no mais aí, um abraço a todo mundo, muito obrigado pela paciência e audiência aí, e não esquece, não, antes, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aí no canal e compartilha, até o próximo vídeo, pessoal, fiquem com Deus, tchau, tchau.